por excesso de velocidade durante a operação natal da Polícia Rodoviária Federal. O nosso querido Daniel Lustosa, o mais competente do Brasil, traz detalhes da operação natal. Na tela, pra mim a Paraíba inteira vir, vai! De 21 a 25 de dezembro foram flagrados aqui na Paraíba 1.833 motoristas com excesso de velocidade. Essa foi a principal infração registrada pela PRF durante a operação de natal. Nós conseguimos uma redução de número de acidentes, número de feridos, em relação à mesma operação do ano de 2017. Então, fazendo esse comparativo, houve uma redução que mostra mais segurança no trânsito. Na BR-230, um veículo chegou a ser flagrado a 193 km por hora. Outro fator que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal durante o período de natal foi em relação à redução do número de acidentes. Foram 12 registrados nas rodovias que cortam a Paraíba, que resultaram em 12 pessoas feridas. Não houve nenhum óbito neste ano. Condutores transitando com velocidade acima da permitida para o local. Condutores que não respeitam as normas do cinto de segurança, da cadeirinha para a criança, de ultrapassagem pelo acostamento. Então, essas infrações estão sendo verificadas dia a dia nessa operação. E recomendamos a esses condutores que evitem, né? Que cumpram a lei e não cometam tais infrações. A Polícia Rodoviária Federal agora se prepara para a Operação Réveillon, que vai começar no dia 28 desse mês e vai até o dia 1º. Daniel Lustosa para a TV Tambaú. Obrigado, Daniel, pelas informações. Daniel, com muita competência, sempre trazendo as informações para a gente. 1.800 flagrados, ou seja, ponto para o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. 7 quanto agora, Guga? 7.38.